Qualquer sido que eu vou, vale sempre a pena. Mas é que vale a pena, realmente, pá, porque tem uma dimensão bastante grande. Eu já tenho aí uns vídeos. Boas malta, onde é que vamos hoje? Castre do Monte Muzinho. Fico em Penafiel, eu já estou aqui próximo porque fiz um bocado de autostrada. Já começam aqui os desvios manhosos e as curvas em Cotobelo. Vamos ver como é que corre o dia. Isto foi aconselhado pelo subscritor. Se não prestar, vou tentar descobrir onde é que ele mora para começarmos. Fiquem por aí e já sabem, bota para a estrada. Ui! Não. Não. Já estou perdido, já é um bota para a estrada baralhado. Vamos lá ver se eu não perco muito. Parabéns, isto aqui na aldeia. Está todo baralhado. Está todo baralhado. A ver se é por aqui. Eu vou estar tanto e vou ver se consigo chegar ao Castro, não pelo caminho mais longo, mas sim pelo mais curto, quer dizer que vamos ter caminhos de terra, só que, pá, como choveu, tenho que olhar bem para aquilo porque vem aí a GS e pode não conseguir passar, é só mesmo por causa disso, porque não faz sentido passar eu e a GS ficar para trás, não é? E no caminho, nesse desviozinho que vou ver, essa estrada, se é possível, essa estrada, esse caminho, se é possível passar ou não, pá, quero ver, choveu realmente muito, muito, muito nestes últimos dias e deve estar tudo, deixa-me uma lambice tremenda e se for a subir, é para esquecer, a GS não sobe, por isso, o passeio foi feito para os dois, por isso onde eu vou, a GS também tem que ir, se a GS eu conseguir passar, eu, pronto, pá, faço um desviozinho, é possível ou não? É possível! Não! Não me parece! Não vai dar! Tem que dar a volta! Não! A GS diz que não dá para passar! Está para ir à volta! Está para ir à volta! O que interessa é que dê para chegar lá, mas por aqui não, porque se não vou estragar o fim de semana ao meu irmão, pá, tenho que andar a empurrar a GS, não é uma cena fixe! Bem, estamos a três minutos do Castro, eu brinco com a cena da GS, pá, mas a GS é uma moto do carago, eu já tive a experiência de andar com uma, pá, fazer umas boas centenas de quilómetros nela, pá, é, olha, eu se eu tivesse passe da garagem e eventualmente seria uma GS, uma Teneré ou o quê? Seria uma dessas que eu optaria, pá, é uma moto do carago, só que, pá, não é propriamente uma estudo de moto, também não tenho nada a dizer daquilo, pá, aquilo com os pneuzinhos mistos, apesar de ser uma moto pesada, é, é, pá, é, era uma boa prenda de Natal, por isso, quem quiser, se é bem, quiser patrocinar, ó, categoria, ai, estou mesmo a chegar, pá, a paisagem aqui é, é muito bonita. Agora, aí está, cheguei, vou estacionar, debaixo das árvores, aqui é por causa do sol, Pois é, chegámos ao Castro, eu agora não sei se isto, se é uma caminhada penosa ou não, vamos já ver. Então, vamos lá. Isto é a minha filmagem de drone. Olha que bacaníssimo, aqui de cima a ver-se melhor. Pois é meus amigos, estamos a falar aqui do Castro Montemouzinho, constitui o núcleo dependente do Museu Municipal de Penafiel, que integra a rede de castros Noroeste Peninsular. Afinal tenho que treinar mais. Localiza-se nas freguesias de Ordões e Galegos, Conselho de Penafiel. É um povoado fortificado da altura que ocupa a cabeça do destaque da serra, bá 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 bá, uísque e as saquetas, o que interessa aqui é um povoado castrejo da época romana, fundado no século I d.C., mas foi ampliado com o decorrer dos tempos até ao século V. É fortificado com duas linhas de muralhas, possui um castro, possui uma grande área de habitação e por aí fora. De qualquer maneira eu vou-vos deixar, tenho uma cábula, atenção, não estou a dizer isto de cabeça. Vou-vos deixar ficar na descrição do vídeo alguns pormenores do castro, inclusive a localização e essa tralha toda porque realmente isto é espetacular. Vejam lá. Por os vistos este espaço aqui, onde estou, era um espaço público, espaço público central, recinto aberto, sem vestidos de construções no interior, com entrada voltada à avenida central e um acesso secundário através de degraus adoçados à face externa. Recinto aberto. Então pá, isso eventualmente seria o sítio onde haveria feiras, centro de espaço público, deveria haver aqui qualquer coisa. Cá está, casa romana que foi erguida quando a reformulação urbanística do castro, no final do século I d.C. julgo eu que a construção romana são as construções quadrangulares e as retangulares que aqui estão, tudo que é redondo, são castros. Digo eu, quem vê os filmes que corrija, deve ter para aí algum arqueólogo que domine o assunto. Pronto e cá temos aqui uma casa castreja, até tenho aqui um exemplo da imagem do que poderia ser casa pátio castreja, demilitada por muros que rodeiam os vários compartimentos portas voltados ao pátio. Até parece uma aula de história. Aqui fora tínhamos o pátio e depois tínhamos as várias áreas construídas com as portas todas voltadas para esse pátio e com uma porta principal aqui. Parece o Hermano Saraiva. Vale a pena virem cá. Aliás eu digo sempre isto, não é? Qualquer sido que eu vou, vale sempre a pena. Mas este vale a pena realmente, porque tem uma dimensão bastante grande. Eu já tenho aí uns vídeos postos com alguns castros que visitei. Mas este tamanho, pá, muito porreiro. Muito porreiro. Está bem tratado. Tem as placas informativas, pá, está muito fixe, muito fixe. Ponto e aqui o exemplo de mais umas casas castrejas. Cozinha arredondadas com pátios. E aqui, o que eu vos falei um bocado, a casa romana. Que é tudo à base de retângulos e quadrados, diferente da que a estreja que é, que é círculo. Mas tenho acesso a partir do eixo principal. Nota-se aqui realmente a diferença de duas épocas, pá, muito porreiro. E cá temos a entrada com a muralha. O Penedo, que está aqui ao lado, que seria a muralha. Um restaurante da parte superior do Cresto. Originalmente ladeada por dois torriões, acessíveis por rampa. Porta de guilhotina, que os encaixes ainda são visíveis. Eu não sei, eu ando uma chão. Aqui o Penedo que fazia parte da muralha. E agora toca a descer, que ainda há mais umas construções a ir pelo caminho. Só que a subida, como vinhamos concentrados na subida, não se parou para se ver. Mas deve ser a casa do guarda. E cá está, depois deste esforço todo, a visita ao Castro. Já foi feito. É um sítio espetacular. A estradinha para cá chegar também é muito, muito fixe. Vale a pena. E agora, ainda é cedo, mas está na hora de ir almoçar. Porque a vida não é só passeio. E já sabem, subscrevam o canal, façam like ou dislike. Mesmo que façam o dislike, ajudam o canal na mesma. É uma interação que fazem com o canal e conta sempre. Não fiquem a casa. Aproveitem, porque onde virem muitos dias de chuva e terão muito tempo para ver as vossas séries e os vossos filmes em casa, realmente aproveitem e não se esqueçam. Beijo à prima. Vi mais uma estradinha aqui no meio do Arvoredo. Eu bem queria acabar o vídeo, mas já vi que não está fácil. Porque isto, realmente as estradas aqui são espetaculares. A estrada está um bocadinho molhada. Mas isto aqui é muito, muito, muito fixe. Hoje não temos direito a snack. Comi uma maçãzita e vi uma água. Não temos direito a almoço, porque tenho coisas para fazer tarde e não dá.